Fala galera, tranquilo beleza? Miguel da MW Informática falando aqui Mais um vídeo de hoje galera e nesse vídeo a gente vai fazer mais um teste no nosso PC Gamer Barato 11 Mais comumente conhecido como PC de 930 conto, 930 reais gastos nesse computador Já contando o frete, pra quem não viu o vídeo inicial onde eu mostrei esse PC lá no Mercado Livre Quando eu fiz a compra, quais peças ele tem, todo o início Pra quem não viu o teste no Fortnite também desse computador que já tem teste aqui nesse game E-mail aqui no canal, tá? Eu vou deixar os dois links na descrição deste vídeo Pra quem tá chegando agora nesse vídeo e não conhece o canal ainda, tá? Eu já peço pra deixar o seu like aí, se inscrever, porque eu tenho certeza absoluta que tu vai gostar muito do conteúdo aqui, tá? Se tu gosta de gastar pouco, montar um PC Gamer show de bola, baratinho Que vai te deixar muito feliz rodando teus games, pra dar aquela curtida no final de semana Ou depois de serviço, de noite Esse é o canal certo, rapaz, se inscreve aí, se inscreve Vamos rever de novo as peças desse computador aqui, tá galera? Enquanto isso eu passo algumas imagens desse computador para vocês, tá? O processador é um i5, 3570K Quatro núcleos e quatro threads Que operam a 3.4 GHz na sua frequência base Lembrando que ele é desbloqueado para overclocking Então quem quiser botar lá um 3.8 GHz, 4 GHz e tal Pode botar Assim vai dar muito mais desempenho, tá? A nossa placa-mãe é uma placa-mãe da Gigabyte Um chipset B75 A gente tem dois PCI's Express Possibilitando fazer um Crossfire ou SLE A placa-mãe possui quatro slots de memória A gente tem um upgrade total aí, até 32 GB O PC já tem 8 GB DDR3 em um único Paint, tá? Então tem mais três Pints disponíveis Para colocar mais 8 GB aí, três vezes, né? A placa de vídeo é uma GTX 660 De 3 GB GDDR5, tá? A placa bem bacana, bem legal Um pouco mais antiga aí Mas também já nos beneficia aí com seus 3 GB de memória Onde a gente pode estar colocando resoluções maiores aí Um Full HD tranquilo Em qualidades altas aí Com as texturas no alto também, tá? O HD é um HD SATA, SATA 2 SATA, SATA 2 De 500 GB, tá? Tradicional, padrão aí Não chega a ser SATA 3 ainda Então tem o desempenho A velocidade um pouquinho mais abaixo A fonte que a gente tem é uma fonte da EVGA De 500 watts, 80 plus Todo garantido aí na sua segurança, tá? E o gabinete é um gabinete VINIC Que o modelo eu nem sei ao certo, tá? Mas vocês estão vendo aí nas fotos aí É um espaço interno muito bom aí Dá para organizar legal as coisas, tá? Já veio também esse PC com um drive de CD-DVD Que é muito importante hoje em dia Que não pode faltar, né, galera? Isso aí já tá louco Se não tem isso aí, não tem vida Ha, 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 ha Nada a ver, meu Então é isso aí, esse é o PC Vamos fazer o teste hoje em que game? Vamos testar no PUBG No PUBG 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 Beleza? Vamos testar então resoluções menores aí 7,68p E também em Full HD Qualidade alta, qualidade baixa Então vou deixar rodando para vocês aí Espero muito que vocês gostem Muito obrigado por ter assistido até aqui, tá? Um grande abraço para vocês Ah, outra coisa Siga a MW Informática no Instagram Curte a nossa página no Facebook Os links também estão aqui na descrição E acompanhar mais o dia a dia aqui Da canal da MW Informática Então segue a gente lá Curte a nossa página também, tá? Então é isso aí, galera Muito obrigado por ter assistido até aqui Um grande abraço para vocês Até o próximo vídeo Fiquem com os testes Um grande abraço E valeu! Boa E valeu! Tchau! Vamos lá. 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 Vamos lá.